Rampas, sete a baixo, ramo batido Ramo batido pelo vento Com folhas, flores e ninho No jardim à tua espera Dona dos meus pensamentos Sou escravo dos teus carinhos És a minha primavera Dona dos meus pensamentos Sou escravo dos teus carinhos És a minha primavera Quando não vens Fico triste Qualquer coisa me tormenta Sem ti sou tão infeliz É nos teus lábios que existe A seiva que me alimenta Tu és a minha raiz É nos teus lábios que existe A seiva que me alimenta Tu és a minha raiz Folhas, flores, pinhos e luas Quando ponho as mãos nas ruas Não há ventos nem porcelas Quero lá saber Quero lá saber do mundo Se no teu olhar profundo Há milhões de coisas belas Quero lá saber do mundo Quero lá saber do mundo Se no teu olhar profundo Há milhões de coisas belas Quero lá saber do mundo Obrigado Obrigado Obrigado